Vou falar com você sobre amor, o amor que Deus tem com cada um de nós. Eu quero perguntar para você, você responda para você mesmo, quem acha que Deus te ama? É uma pergunta até boa, mas eu falo para você nesta manhã de domingo que a maior prova de amor que Deus deu por nós aqui nesta terra foi que Ele está enviando o Seu único Filho, o Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por cada um de nós. Amém? Através de Jesus Cristo, Ele derrubou todos os nossos pecados lá na cruz. Amém? Deus, Ele te amou de uma tal maneira, irmãos, que Ele deu o Seu único Filho. Eu creio que a maioria de nós aqui somos pais, temos filhos, temos netos, temos sorrinhos. Já pensou? Deus, a gente dá o único herdeiro nosso, o nosso único Filho para morrer para uma prostituta, para morrer por um viciado, para morrer por uma pessoa que não está nem ali com Deus, para morrer por uma pessoa que Ele nem conhecia. Deus, e faze-me para morrer. Amém?